Tu é de memória vacil, tem um ancião O ancião que pesa Já muito bom de sangue, eu dancei Muito bom já, muito bom de sangue Porque é um sangue, eu dancei com você E é bom já, vai querer E eu sou truque igual, bebê Não é séria É só lá E o hoje que igual, mais louco Não é séria E eu lá, vai querer contar E eu sou truque igual, mais louco E eu sou truque igual, bebê Não é séria E eu o hoje E eu o hoje que igual, mais louco Não é séria E eu lá, vai querer contar E eu sou truque igual, bebê Não é séria E eu sou truque igual, bebê E eu sou truque igual, bebê A CIDADE NO BRASIL Não deseja, quem é o Roche que vai no arro? Não deseja, quem é o Lama no? Não deseja, só me fecha o ponto Não deseja, quem é o Roche que vai no arro? Quem é o Sous-Lote igualmente? Não deseja, quem é o Roche que vai no arro? Não deseja, quem é o Lama no? Não deseja, só me fecha o ponto Não deseja, só me fecha o ponto Não deseja, quem é o Roche que vai no arro? Não deseja, quem é o Roche que vai no arro? Não deseja, quem é o Roche que vai no arro? Não deseja, quem é o Roche que vai no arro? Não me pegue ao forsojo, Pai Lua, o Senhor Lua, o Senhor O tesouro é lá, né ver E deixa o poder lá, né puxar Não sei, que é uma lua Lua, o Senhor 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 O tesouro é lá, né ver E deixa o poder lá, né Ai, ai, ai Não sei, que é uma lua Lua, o Senhor Lua, o Senhor O tesouro é lá Lua, o 새로운 Lua, o Senhor 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Não, 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 não. Aleluia, 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 aleluia. You are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be brave. Oh, aleluia. You are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. We worship you, our Lord. You are worthy to be brave. One more time, you are Alpha. We worship you, our Lord. We give you all. You are worthy to be brave. We give you all. 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 Hallelujah. And Omega. And Omega. Lord, we worship you. We worship you in this room. We worship you in this room. We worship you in this room. I know your presence is in this room. You are. You are worthy to be brave. You are worthy to be brave. For you are worthy to be brave. You give me all. You give me all. You serve. Amém. You are waiting to be praised We give you all, we give you all, we give you all We give you all, the glory We give you all, we give you all, we give you all We give you all, the glory Come on, worship Him We give you all, we give you all, the glory Alleluia, Lord, you worship your majesty We worship you You are worthy You are worthy to be praised Alleluia, Alleluia You are worthy to be praised Alleluia, Alleluia 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 Amém. 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 Aleluia Dei meu coração Leve meu coração Leve meu coração Lá minha vida Lá igreja é o coração É o mundo É o mundo Aleluia 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 Amém 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 Não foi, ou não foi Pague mal, pague mal Pague mal, pague mal, pague mal Pague mal, pague mal Não foi, ou não foi Pague mal, pague mal Pague mal, pague mal Oh, hallelujah Leve meu, leve meu Nem sushita, leve meu Leve meu, oh, hallelujah Oh, hallelujah Leve meu, 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 oh, hallelujah Hoje, hoje, hoje éter É sempre um bom dia É sempre um bom dia Para a razão Para a razão Para a razão Cháxel, 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 cháxel E a paz, é l'enco Bom dia, cá, paz Para a paz, é l'enco E a paz, é l'enco E a paz, é l'enco Para a razão Para a razão Para a razão E a paz, é l'enco E a paz, é l'enco É hoje, hoje, hoje éter É sempre um bom dia Para a razão Para a razão E a paz, é l'enco É l'enco Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau